Olha aí, doutor Tu tá olhando tua... Aê Deixa eu buscar um lugar com iluminação melhor aqui Pra você ver a roupa que eu botei Só pra fazer propaganda da aula de amanhã, não é isso? Olha aí, muito obrigado Quase dá vontade de virar viado Não me vendo vestido assim, hein? Diga aí, Vinícius Eu confesso aqui que eu achei Vossa Excelência assim, bem vestido Nossa, que honra que ele vai dar Pra palavra de Satoshi, hein? Amanhã eu vou lhe mandar mais cedo Os slides pra você passar aí Vai ter videozinho, vai ter tudo Que horas é a aula amanhã? 21 horas, não é isso? Às 21 horas, exatamente Que é sempre o número de Satoshi, né? O número 21, que é o número cabalístico, né? Pois é Mas eu confesso que eu gostaria que Vossa Excelência me desse uma oportunidade Pra fazer uma live bitcoiner de verdade Com a palavra de Satoshi, né, cara? Rapaz, uma galera Vem me procurando pra saber quem era você Teve um brother da Austrália Um brother da Europa Diz que vários Você tá abordando todo mundo, bicho Pra ficar fazendo divulgação do seu negócio Não é isso? Hein? Cara, é um clube internacional, né? O povo de Satoshi tem a intenção De ser um clube internacional Pra gente fundar um país O Palavra de Satoshi propôs a ideia De fundar o primeiro país libertário Bitcoiner de todos os tempos Então nós vamos estar presente Em todos os eventos de Bitcoin do planeta Então onde tu menos esperar Vai ter um representante do povo de Satoshi Como a gente tá vendendo terra Já não? Ainda não Porque nós ainda não temos lugar físico Nesse momento Eu acho que a solução Se você quisesse tomar um país Era pegar um país pequenininho Tem um país com 3, 4 mil pessoas Você ganha eleição Aí a eleição funciona Mas tem gente que tá querendo fazer essa estratégia A nossa estratégia é diferente A nossa estratégia A gente quer juntar 210 mil pessoas do mundo todo Que não se sentem representadas Por esse modelo de organização social Que tu reclama e eu também Essas pessoas descentralizadamente Cada um no seu respectivo canto do mundo Vai participar do projeto do povo de Satoshi E aí quando a gente botar um pouco de Bitcoin em caixa A gente vai esperar o dólar colapsar O sistema Fiat colapsar E consequentemente a gente vai ter força monetária Pra comprar um pedaço de terra Sim Mas você vai botar um Bitcoin em caixa Com a promessa que um dia você vai comprar uma terra É isso? Quem é que vai botar Bitcoin em caixa Com a promessa dessa, porra? Não, porque eu não tô vendendo isso O que nós estamos vendendo É a ideia de formar um clube de network bitcoiner Onde as pessoas vão ter acesso à aula Como, por exemplo, tu vai dar aula amanhã O Diego Collin deu aula semana passada O Fausto Botelho vai dar aula semana que vem A gente vai fazer um grande network internacional Os membros vão fazer business entre si A proposta do clube As pessoas estão comprando o ingresso Pra pertencer a um clube de networking No qual a gente vai deixar a maior parte do capital em caixa do clube Pra se preparar pra quando o dólar colapsar E o sistema Fiat ir abaixo e o mundo inteiro estiver em dívida Nós vamos ter dinheiro suficiente pra poder barganhar Vai ser a nossa arma bélica pacífica Pra comprar uma fração de terra E garantir ali a nossa soberania e fundar um país É Essa formação de comunidade é uma coisa importante Inclusive a Alain e a menina lá do Refugiana Estão trabalhando firme aí pra colocar uma plataforma própria Com a intenção de fazer isso Colocar relatório Matéria semanal Curso e tal Curso de OPSEC Curso de realização Curso de operações estruturadas pra fazer renda em dólar Exatamente Muita gente tá fazendo isso Formação de comunidades fechadas Pra com o tempo Inclusive esses 210 mil não vão falar o mesmo idioma Talvez haja um subgrupo de vários países Entendi Exatamente isso A nossa proposta é construir o maior clube de network Bitcoiner libertário do planeta Essa é a ideia E o pessoal de amanhã, qual o perfil? Com o clube A gente vai ofertar uma série de benefícios e vantagens pros membros Aula exclusiva com os melhores professores de Bitcoin no mundo Agora a gente tá dando aula com os brasileiros Porque o clube tá nascendo no Brasil Mas depois a gente vai chamar palestrantes internacional A gente quer que os membros do clube façam network E conheçam Bitcoiners libertários do mundo todo A gente quer que as pessoas façam negócios entre si A gente vai pegar parte do capital pra ajudar projeto social Que nem tu falaste na tua live agora lá de ajudar as crianças Nós vamos fazer isso Além disso, nós vamos ter um aplicativo próprio Pra não depender de WhatsApp, de Telegram, de Instagram A gente vai ser um clube fechado de capital aberto Onde todo mundo vai poder auditar todas as entradas e saídas Porque nós vamos usar a blockchain Nós não vamos usar o dinheiro estatal Nós só vamos usar o Bitcoin Então todo mundo vai poder saber qual é a carteira do clube Vai poder auditar em tempo real E parte do dinheiro A gente vai deixar em caixa A maior parte do dinheiro, diga-se que passar A gente vai deixar em caixa Preparado pra oportunidade de um dia comprar um pedaço de terra Redeclarar a independência e fundar a nossa comunidade, o nosso país Pra que a gente possa viver de acordo com os nossos princípios e valores Mas a gente não tá vendendo a ideia do país em si A gente tá vendendo a ideia do clube Mas que tá embutido, sim, a ideia do país Você vai passar o Halving aonde? Se vossa excelência me convidar em São Paulo Pronto, se quiser fazer propaganda Se quiser fazer propaganda Pode meter material do... Você tem material impresso pra botar no kitzinho Que o pessoal vai receber lá? Tenho, tenho Se tiver material impresso Vou lhe mandar o contato pra galera lá Que tá organizando um evento Dia 20, vou estar em São Paulo Vou de 14 a 20 em São Paulo Se tiver lá, vou mandar o contato pra galera Mais importante do que você ir É você mandar um material Pro cara receber fisicamente, né? Pra ele ver Se tiver fazendo um folder, alguma coisa assim, não é isso? Não é? Sim Nós estamos fazendo isso Tanto que tu falaste agora no começo da live Que teve gente lá de outros países Porque nós já estamos fazendo isso Agora, dia 23, por exemplo Vai ter um evento em Sydney, na Austrália E nós vamos estar presente No começo do mês que vem vai ter em El Salvador Nós vamos estar presente Nós tivemos presente em Portugal Agora, aonde tiver evento no mundo Vai ter um representante do povo de Satoshi E amanhã a gente vai transmitir por onde a aula? É aqui mesmo? Você vai transmitir por aqui ou já fechado? A aula é exclusiva pros membros do povo de Satoshi Nós já temos 150 pessoas no grupo Que querem participar dessa comunidade Então você, do outro lado da tela Que quer ser membro do povo de Satoshi E participar dessa comunidade Que vai ter acesso a aulas exclusivas Como a do Renato Amoedo Do Diego Collin De outros e também Palestrantes internacionais futuramente A pessoa tem que ser membro do povo de Satoshi Então pronto Vou lhe mandar o PDF É até bom mandar antes pro pessoal O PDF O pessoal acompanhando a Lida Dá uma pesquisada E amanhã às 21 horas A gente mete bronca É isso que você queria mesmo? Um aquecimentozinho? Um aquecimentozinho Mas eu quero fazer um debate Com vossa excelência Porque tu tá tendo muito mamão com açúcar Porque eu tô vendo os teus debates E a galera Todo mundo concorda contigo Eu quero ver tu falar com um cara Que vai discordar também Que no caso sou eu Positivamente Nunca Ninguém concorda comigo Você não viu o Vilela Defendendo cota racista Tudo ontem Eu vi Eu vi Eu vi Mas eles ficam meio assim Eles ficam meio Veja bem Veja bem Eles ficam no veja bem Olha só Veja bem Então pronto Depois da aula amanhã vai ter debate Não é isso? Vai ter debate Vai ter debate Exatamente isso Valeu Um abraço Tá Então te aguardo amanhã então E muito obrigado pela oportunidade Aqui da gente divulgar a ideia do povo de Satoshi Muito brevemente Rapaz, eu não entendo direito a proposta não Eu não entendo direito a proposta não Mas você é um cara que existe na comunidade há muitos anos E a ideia de formar comunidades é uma coisa essencial O networking é uma das poucas formas de investimento que ainda existe Você poder se relacionar com pessoas que amam e odeiam as mesmas coisas São pessoas que podem lhe ajudar e trocar experiências muito úteis com você, né? Sim, sim, sim É uma questão de saúde mental, bicho Você se relacionar com a gente é uma questão de saúde mental, né? Exato A palavra de Satoshi viajou 21 estados no Brasil Ensinou mais de 210 comerciantes a aceitar Bitcoin Com uma ideia filosófica de apresentar o Bitcoin como a moeda da paz A transformação social E depois de viajar tanto pelo Brasil e ser o YouTuber Provavelmente que mais tem pagamento com Bitcoin registrado na internet Chegamos à conclusão que pra gente atingir aquela Bitcoinização Que nós buscamos, ideologicamente falando Só construindo uma nação do zero Por tudo isso que tu tem falado maravilhosamente muito bem Em todos os podcasts que tu tem passado Que nós vivemos numa sociedade que não tem mais sentido Que ela não condiz com a realidade Então nós temos que... Por que que tu acha que eu botei aqui o título da live, né? Mudar o macaco de lugar Ou o macaco mudar a árvore de lugar Nós temos que mudar de lugar Nós temos que construir o nosso Com os nossos princípios e valores Com os ideais do Bitcoin e do libertário Construir uma comunidade do zero Que seja autônoma, que seja independente Que seja soberana Essa é a proposta futura de uma terra Em homenagem a Satoshi A terra de Satoshi Mas que antes de tudo nós vamos construir uma comunidade Porque assim como tu sempre fala Que os Bitcoiners vão ser o povo mais perseguido Eu também concordo Exatamente por isso que eu acho mais do que fundamental A gente unir as pessoas Porque a blockchain ela só é o que é Porque ela é uma corrente de blocos Se fosse um bloco sozinho Ele não teria força Como tem 800 e lá vem pedrada mil blocos Ele tem força Então nós vamos fazer a people chain Nós vamos fazer uma corrente de pessoas Para que a gente possa se unir Se dar os braços E assim a gente ser um povo indestrutível Com capital em caixa Que é o Bitcoin Escalabilidade social Exatamente O texto lá de Nick Zabo O Bitcoin é uma rede de pessoas É de máquinas Mas de máquinas Que foram compradas E são rodadas por pessoas Social scalability Vou voltar aqui Para responder as perguntas E me livrar do Alpha 11 É Alpha 11 o nome do podcast Que eu estou aqui Com Correa Rapaz de Correa Tem um milhão de seguidores Meu irmão Esse é um cortador Um cara que é mais corajoso Do que eu Esse aí é capaz de ser cortado Antes que a gente Eu acho que a gente vai ser perseguido O que? Você viu o meu lado correr? Eu estou acompanhando aqui Cara O que? Não Não ouvi Mas eu estava acompanhando Outra live Rapaz Esses caras Esses dois aqui Já mataram gente pra caralho E contas histórias Não tem Rapaz Aqui na Bahia Os caras sofrem Porra A tendência é que Esses caras respondam Muito mais processo do que eu São caras que tem mais coragem Do que eu E vai responder mais processo do que eu Se esses caras aceitassem O Bitcoin A vida dos caras Ia facilitar muito Se tu me der a oportunidade De falar 21 minutos com eles Eu convenço Pois é Vou mandar seu telefone Para você bater papo com os caras Então um abraço 21 minutos Mas o senhor está me devendo uma live Eu quero fazer uma live Eu sentei com o Alan Ele fez os slides Você vai ter aula exclusiva Que a gente vai fazer no dia 23 aqui Um abraço Boa, boa, boa Até amanhã Mas quero uma live contigo Um abraço, meu Valeu A gente tem que parar